Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é exclusivamente para vocês conseguirem ligar a controladora de vocês. No caso, essa controladora aqui, ela é só para ligar o LED dos meus fãs e da minha fita LED aqui, que é tudo ligado junto. Olha só a poeira que está aqui, cara. Não tenho costume de limpar isso por enquanto, não. Tô com a maior preguiça. Mas vamos lá. Tenho três fãs ligados ali e mais a fita LED. Eu desliguei justamente que é para a câmera do celular conseguir focar aqui. Mas eu vou ligar para vocês aqui, olha só. Liguei, né? Deixa eu mudar aqui de cor. Eu só vou apertando e vai trocando de cor, olha só. Deixa eu aumentar aqui a intensidade. Como eu coloquei aqui o flash do celular, não está pegando direito aqui, porque está bem focado. Olha. E essa controladora aqui, galera, é muito boa. Já está comigo há mais de três anos já, sem nunca ter dado problema. Mas deixa eu passar o bizu aqui para vocês. Eu não ligo, pessoal, nada na placa-mãe. Tudo diretamente na fonte, beleza? A controladora, os fãs, tudo, tudo. Olha só. Aqui, para vocês contarem, tem um, dois, três cabos. Cada cabo desse daí está ligado em um fã. Então, são três fãs conectados a ela. E tem mais essa fita LED aqui, olha só. Que é o cabo daqui, olha. Então, tem a fita LED e tem três fãs ali ligados nela. E tem mais entrada para mais três conexões aqui, caso vocês queiram colocar mais três fãs ou mais fita LED também. Então, vai ficar show de bola, galera. Esse outro cabo ali que vocês estão vendo, vai diretamente na fonte. Não liga nada na placa-mãe. Simplesmente, comprou essa controladora, ela vem com uma parada aqui embaixo, que é para colar nessa plaquinha de metal, sabe? Ou aonde vocês colocarem. Tanto que, olha, puxei. Eu ia falar que não dava para puxar, mas como tem muito tempo que já, acho que a cola já desprendeu, né? Deixa eu ver ali. Só que uma coisa que eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Uma coisa que eu vou falar uma coisa para vocês, olha só. É bem sensível. Essa pouca puxada que eu dei aqui, já desconectou ali, já desligou um dos fãs. Só tem um fã ligado ali, olha. Então, eu venho aqui para saber qual que é, né? Eu vou apertar aqui, deixa eu ver se esse aqui... Olha, é esse, olha, tá vendo? Olha. Agora todos estão ligados. Vamos ver se vai mudar de cor. Ó, tá aqui, né? Ó, mudou verde. Ó. É único, porém. Também é questão de poeira. É... E a conexão, deixa o porco a desejar. Porém, é muito bom. Não tem nada do que reclamar. Ah, na placa-mãe liga? Liga, cara. Tem outras conexões que dá para você ligar diretamente na placa-mãe. Mas eu prefiro ligar na fonte e deixar tudo em cargo da fonte mesmo. Já que a fonte é parruda, né? Eu uso aqui em casa uma... É... CV650 da Corsair. E é muito boa, sabe? Então, eu deixo tudo diretamente ligado na fonte, cara. Na fonte. Mostrando também para vocês aí o meu cooler, né? Olha só. Chapoca, cara. Chapoca, esse cooler. Já até esqueci o nome dele aqui agora. Não lembro de cabeça, não. Falei tantas vezes aí a conexão dele, mas já esqueci. As minhas memórias ali também da Gloway, compradas no site do AliExpress. E feitas também em overclock para 3.000, né? 3.000 MHz. E ficou de boaça. Já tem mais de anos já, sem dar qualquer tipo de problema. O meu SSD ali, show de bola. E mais dois fãs ali também comprado à parte. É isso, galera. É assim que se liga. Não tem mistério algum, cara. Não tem mistério algum. Ah, minha placa-mãe não tem entrada. Olha só, tá aí, velho. Tá aí. Qualquer dia desse aí eu faço um vídeo montando diretamente, ligando na placa-mãe. Mas, por enquanto, tá aqui. Tudo direto na fonte. Fui.